E agora sim, mais um assunto também super importante que vocês precisam ficar sabendo. Olha só, muito tem se falado sobre o fim da antecipação do saque de FGTS, né? Muita especulação, muitas pessoas preocupadas se realmente o saque do FGTS se vai acabar, se não vai acabar. Enfim, pessoal, até o presente momento, o saque do FGTS está ativo, tá? Portanto, se você tem saldo de FGTS, mesmo que você é aposentado, pensionista do INSS, você pode ter lá saldo parado em conta. De que forma você vai ficar sabendo? Baixando o aplicativo do seu FGTS e você vai verificar as suas contas ativas ou inativas se tem saldo disponível. Lembrando que tem bancos que está antecipando até 12 anos, tá? E também tem bancos com o valor mínimo de liberação de apenas 50 reais. Então, às vezes, pessoal, vocês têm um limite lá pequenininho, tá? Mas mesmo assim, consegue fazer a antecipação e aí você consegue um valorzinho em mãos. É muito bom ter bancos liberando valores menores justamente para que mais pessoas consigam fazer. Então, deixando claro que a antecipação do saque do FGTS continua ativo, tá bom? Quem precisar fazer a antecipação, estou à disposição para fazer uma simulação e passar exatamente qual o valor disponível, tá bom, pessoal? Gostaram das informações? Entenderam certinho como vai funcionar?